Meus amores, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Meus amores, se preparem pra quem gosta de um liso Mas é aquele liso que eu tô falando, aquele liso hidratado, bonito e brilhoso Porque olhem isso aqui, gente, sério, tô sem estrutura pra esse cabelo Eu recebi, gente, uma linha que eu tô apaixonada da Fina Cosméticos Que é a linha Liso Demais, ou seja, pra gente que ama aquele cabelo liso Ela, gente, é pra todos os tipos de cabelo, se teu cabelo for liso natural, se teu cabelo for liso quimicamente Igual o meu Vocês sabem que eu sou a louca do liso Então, assim, quando eu recebo coisas pra deixar o cabelo mais liso Eu já fico apaixonada, louca pra testar Então eu vim aqui contar pra vocês como é que funcionou essa linha no meu cabelo Já que vocês me perguntam sempre Bruna, qual é a máscara? Como que tu faz pra deixar teu cabelo mais liso? E eu tenho certeza que vocês iam ver meu cabelo brilhoso assim E ia perguntar qual produtinho eu estou usando Então eu tô usando essa linha maravilhosa da Fina Cosméticos E eu vim falar um pouquinho sobre ela E o primeiro passo, gente, como sempre Eu começo lavando os meus cabelos com o shampoo E o shampoo, gente, é um shampoo ultra hidratante Então é muito importante pra quem tem o cabelo quimicamente tratado Porque é um shampoo que não vai tirar todo o resíduo do seu cabelo, sabe? Você vai sentir seu cabelo limpo Mas também não vai ressecar, sabe? E ele é um shampoo ultra hidratante E uma coisa que eu achei interessante nele É que ele pede pra deixar de ir por 3 minutos Então foi o que eu fiz Comecei lavando meu cabelo com ele Ele é um shampoozinho peroladinho E um pouco consistente Deixei 3 minutos no cabelo e enxaguei E senti meu cabelo já bem limpinho, sabe? Você pode usar também, novamente Fazer duas lavagens seguidas Eu não vi necessidade, então fiz somente uma E ele também é pra uso diário, tá, gente? Essa linha não tem química nenhuma Então pra quem for gravidinha pode sim usar E depois eu usei a máscara A máscara, gente, tem uma consistência muito boa É uma das consistências que eu mais gosto Que não é aquela máscara super dura Mas também não é aquela máscara molinha, sabe? Aquela máscara boa de você pegar Passar no cabelo E assim que eu apliquei no cabelo Tem aquela emoliência, sabe? Você já sente que os fios estão desembarassando Só com os dedos E ela pede pra você deixar de ir por 10 minutinhos E foi o que eu deixei Deixei de ir por 10 minutinhos Logo em seguida apliquei o condicionador E o condicionador também dá aquele baque assim no cabelo Você acha que o seu cabelo já tá, ó Super emoliente? Tu aplica o condicionador? E aí fica mais ainda, gente Porque eu já usei também o shampoo sem a máscara Só o shampoo e o condicionador Maravilhoso, gente O resultado maravilhoso de verdade Sério, eu tô encantada com essa linha inteira E aí também veio esse produtinho É um fluido termoativado E quanto mais você usar Mais liso vai ficar Gente, sério Eu já é a terceira vez que eu tô usando essa linha E cada vez que eu uso Eu fico encantada Porque ela realmente deixa o meu cabelo mais liso Tanto é que eu fui lá no Instagram Mostrei pra vocês Só o meu cabelo se sequei assim por cima Somente com secador E o meu cabelo já vai fazer dois meses Que eu fiz a minha progressiva Então a minha raiz já tá, ó Querendo dar uma ondulada Mas esse produtinho aqui, ó Não deixa ondular, não Então eu fiquei apaixonada E vem aqui, ó Em negrito Falando que zero química, gente Sem química E é para todos os tipos de cabelo E esse produtinho aqui Tem 17 benefícios Eu vou ler um pouquinho pra vocês, ó Efeito liso gradual Ou seja, quanto mais você usar Mais liso vai ficar Protege dos danos causados Pelo calor Ou seja, é um protetor térmico Pro seu cabelo Ele bloqueia a umidade Protege do frizz Pra quem sofre de frizz É muito importante Vocês podem ver que tem zero frizz Aqui mesmo, hein Não tem Tá maravilhoso E aí, ó Reparação das pontas duplas Minhas pontas estão bem boas mesmo, ó E já faz tempo A última vez que eu cortei Eu até gravei aqui pra vocês Então tem um tempinho Desembaraça os fios Ele é vegano A linha inteira é vegano Então isso é muito importante Falar também Nutrição Restauração da fibra capilar Proporciona um brilho intenso Acelera a secagem Deixa o cabelo com um toque sedoso Indicado para todos os tipos de cabelo Livre de química E possui protetor térmico Então, gente É 17 benefícios Então, assim Tô muito apaixonada por essa linha Realmente cumpre sim O que promete Vocês podem estar até observando, né Que brilho é o que não falta nesse cabelo E eu amo Quando deixa Vou deixar aqui embaixo O link pro site Pra vocês Quem quiser adquirir E eu vou ver também Se eles disponibilizam Com um pão de desconto Vou deixar aqui embaixo Passando também Tá, meus amores? É isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Vim trazer mesmo Porque vocês sempre me perguntam Bruno, o que que tu usa no teu cabelo? Como é que tu deixa teu cabelo assim lisinho? E ele tá assim, gente Lisinho É claro que eu finalizei Conforme Eu sempre finalizo Com escova Escova não Eu sequei E passei a prancha Porque eu acho que Quando você finaliza com a chapinha Ela dá um baço Em seu cabelo Sabe? Você realmente vê O efeito do produto E é isso, meus amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau